O fenômeno Laninha está em final de ciclo e não no início. Com isso, os totais de chuva não devem superar marcas do período chuvoso como nos anos anteriores. E o volume para os próximos dias está pouco acima do esperado. E os modelos climáticos estão prevendo ainda chuvas de normal a ligeiramente acima dos valores climatológicos no extremo norte do Amazonas e também em Roraima, onde inicia o período seco. O restante do estado do Amazonas deverá apresentar umas chuvas dentro dos padrões normais já esperado tanto pelas autoridades e principalmente por toda a população. O fenômeno Laninha acontece desde a metade de 2020, lá durante o período de julho, agosto e setembro daquele ano. Conforme foi explicado por meteorologistas, em resumo, a Laninha é favorecida a continuar no verão do hemisfério sul com 91% de chance de continuar entre setembro e novembro de 2022 e diminuindo para 54% de chance entre janeiro e março de 2023. Em termos gerais, o Laninha gera anomalias positivas de precipitação na Amazônia, tal como verificado desde 2020, que foi o período que ele se iniciou e desde então ele segue sendo acompanhado pelas autoridades. De forma geral, o Laninha é o sinônimo de chuvas acima da média em toda a região norte. Você deve se lembrar da cheia histórica do Rio Negro de 2021 e também de 2022. Pois bem, foi causado por esse fenômeno. É importante também destacar que as fortes chuvas devem ocorrer nos próximos meses, outubro, novembro e dezembro, aqui na capital e também por todo o interior, no modo geral, em todo o estado do Amazonas. Mas até lá, enquanto não vem essa forte chuva, aquele toró, como amazonenses costumam dizer, a gente fica aqui convivendo com aquele sol de acima de 30 graus e aguentando para não queimar a pele. As chuvas também reduziram apenas recentemente no período seco amazônico, principalmente agora no mês de setembro, que o sol é bastante intenso e, consequentemente, o calor é ainda mais forte. Então, vamos lá, vamos lá.